Eu quero até convidar vocês a entenderem uma coisa sobre procrastinação. Quando alguém fala, cara, vou acabar com a procrastinação, não existe a eliminar 100% da procrastinação, porque isso é o segundo. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam, que procrastinar é diferente de planejar. Porque às vezes a pessoa fala, cara, eu tenho uma reunião no tal dia, eu vou relocar essa reunião pra, por exemplo, depois da manhã, não porque eu tô procrastinando, mas porque eu tô me organizando de forma que fique mais coerente e melhor. Então eu tô me alocando, eu tô no planejamento. Procrastinar é todo dia, eu nunca vou fazendo isso. Passa um ano, dois anos, eu tô querendo lançar o curso e nunca lanço. Aí eu tô procrastinando, por exemplo. Agora, se eu fico, cara, tem isso daqui, e eu tô reagendo, não é procrastinação se eu reagendei na outra semana, decidi fazer na outra semana, pra compreender, e isso é um ano. Agora, mas é interessante isso que você falou, faz e errar, ó, lembra disso, é rápido. Balança a pessoa do lado e fala, é rápido. É rápido. Só aprende quem erra. Sabe, ó, sabe a pessoa que tá pronta? É pra eu morrer agora, porque eu não tenho mais nada pra ela aprender. Sabe a pessoa que você chega pra ela e ela tá pronta em tudo? As pessoas já deviam ter morrido. Eu não tenho o que ela fazer aqui na Terra. O tempo inteiro, nós temos coisas pra aprender. Então não tem esse negócio de, quando eu estiver pronto, eu vou fazer isso. Então você nunca vai fazer nada. Começa a fazer alguma coisa antes de estar pronta. Segredo de qualquer coisa. País antes de estar pronta. É rar rápido. Se sentir e se sabotar, que você falou. Ó, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o seu sentimento, como tá acontecendo. Pra quando começar a acontecer, você ter técnicas pra poder brincar com esse sentimento. Ou seja, eu não mudo o que tá acontecendo lá fora. Eu mudo o que você tá sentindo e como você tá se organizando emocionalmente pra aquilo. Eu vou trabalhar o seu sentimento.